Quando há muitos anos Da penitenciária lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga a tua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traia Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu IP florido Meu IP florido Me diz Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora